Aí vem a desgarrada, como senta um carco fruto Aí vem a desgarrada, como senta um carco fruto E se vai haver porrada, que vai ser a fim do meio Não há guerra, não vos almas, deve-te ser a cantar Não há guerra, não vos almas, deve-te ser a cantar Começo pedindo palmas, a quem venho a julgar Começo pedindo palmas, a quem venho a julgar E eu não quero fazer desvio, querido povo português E eu não quero fazer desvio, querido povo português E eu não quero fazer desvio, mas agora eu mato vocês E eu não quero fazer desvio, mas agora eu mato vocês Já me estás por tudo em casa, com um quadro que não sei E esse vidro de essa trase, não me dix contigo alguma E eu não quero fazer desvio E a gente vai se espirir ao década, não faria as aposta E a gente vai se espirir ao década, não faria as aposta Este Eduardo se expande e o bem nele se arruma Este Eduardo se expande e o bem nele se arruma Ele vem com uma barba grande e vai ir sem barba Ele vem com uma barba grande e vai ir sem barba O Rui é bem periguto a cantar a desgarrada O Rui é bem periguto a cantar a desgarrada Ele pensa que é tudo mas vale bem por nada Ele pensa que é tudo mas vale bem por nada Gosto tanto de vocês que me vieram cantar E até a próxima vez que venha aqui cantar E até a próxima vez gostei tanto de vocês que venha cantar E eu te quero dar carinho não te chateias de freira E eu te quero dar carinho não te aborreces de freira E eu te quero dar carinho não te aborreces de freira Já te disse que é rio, e é tudo da mesma maneira E é tipo de desobrigado de cabeça de terra aos peixes E é tipo de desobrigado de cabeça de terra aos peixes Por ele não me te dá aquilo que tu és Por ele não me te dá aquilo que tu és O marine cantador de primeira é um kleinerador adorado O marine cantador de primeira é umérieur процentador adorado Se tens cantado à minha beira fazia-te atropediado Pessoa a Deus que me socorra Oh, Xanona, que sufriendas Pessoa a Deus que me socorra Vem me dar-te vasimentas E eu já não tenho paixão Para estas quatro vento-mã Que falta de conteúdo Tantando a desgada Mas se hoje com o fredo Com a mente atrasada Quem julga bem saber tudo É o que não sabe nada Quem julga bem saber tudo É o que não sabe nada E é de este povo adorado Que animarão ou serão E é de este povo adorado Que animarão ou serão E eu fico muito obrigado E agradeço do coração E eu vos fico muito obrigado E vos agradeço do coração E eu sou um bom 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 Obrigado Senhor e Senhor, que distão hoje nesta área, obrigado a Senhor e Senhor, que vieram a esta área, dêem palmas em louvor desta causa solidária, dêem palmas em louvor desta causa solidária. Eu tinha uma boiminha na semana, de pombinho, os flores a amassar, ela tinha um chafariz, pinga-pinga do nariz a cair no alguidar. Põe aqui o seu pezinho, vagar o velhinho, se vai lá em Iberagante. Põe aqui o seu pezinho, vagar o velhinho, se vai lá em Iberagante. Eu tenho uma carta escrita, para ficar a vida, não tenho porquê amarte. Eu tenho uma carta escrita, para ficar a vida, não tenho porquê amarte. Toda a moça que é bonita, que ela chora, que ela grita, nunca haveras a descer. É como a maçã madura, da quinta de pátios escura, todos lhe querem comer. Põe aqui o seu pezinho, vagar o velhinho, se vai lá em Iberagante. Fica aqui e vou abaixo O meu coração e o teu O teu coração e o meu São duas peras no cacho O meu coração e o teu O teu coração e o meu São duas peras no cacho Eu fui a Santa Maria Fui a mim no mesmo dia A cavalo numa cabra Buscar um talhão de barro Fim das asas no cagava Fim das cheguei cedo a casa Põe aqui o seu pezinho Devagar do velhinho Entre a folha e o papel Põe aqui o seu pezinho Devagar do velhinho Entre a folha e o papel Não há ilha mais bonita Não há ilha mais bonita Do que é de São Miguel Não há ilha mais bonita Não há ilha mais bonita Do que é de São Miguel